Olá pessoal, beleza? Mano, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, cara, como prometido, eu prometi no vídeo passado, caso a gente batesse mil likes, eu traria mais dois vídeos essa semana para vocês respondendo perguntas. E batemos mil likes. Mano, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o resultado. Agradeço de coração o feedback de vocês, o carinho que vocês estão tendo com o canal, beleza? E mano, continue assim, continue dando like, que isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos aqui para o canal. Isso é bom para mim, para você e para todos nós, beleza? Então vamos para a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta é de Luiz. Cara, eu estava com uma garnizé com quatro pintinhos, mas ela enfraqueceu e morreu. Agora os pintinhos estão sozinhos. O que faz? Sinto muito, cara, pela perda. Então assim, primeiro coloque dentro de uma caixa, tá? Coloque serragem no fundo da caixa e coloque uma lâmpada para estar mantendo a temperatura dos pintinhos. Isso durante os primeiros meses. Depois você pode tirar da caixa e se você tiver um pinteiro, coloque no pinteiro. Se não, faça um pequeno espaço no seu quintal, cubra direitinho e coloque os pintinhos dentro lá, que eles vão se desenvolver bem, tá? E não esqueça de estar trocando a serragem ou a palha que você colocar no fundo da caixa, porque elas sujam muito rápido. Então troque assim com frequência, beleza? Então vamos para a próxima pergunta de hoje. A próxima pergunta é de Alisson. Por que meus franguinhos estão com quatro meses no mesmo tamanho? Eu só dou milho para eles. Manda salve para a Bahia. Salve Bahia! Então, cara, só com milho não dá, né? Nenhuma ave, dependendo do tamanho que for, não vai se desenvolver com milho, tá? Então o importante é que você acompanhe as fases das galinhas com as rações necessárias para aquela fase de idade. Por exemplo, o pintinho, até um mês de vida, ele necessita de uma ração especial, que é a ração inicial. Então você, durante o primeiro mês de vida todinho do pintinho, você vai servir a ração inicial, que ele vai ter um bom desenvolvimento. Porque a ração, ela vem com os nutrientes necessários para esse pintinho estar se desenvolvendo bem no seu primeiro mês de vida. Do primeiro mês em diante, você vai acrescentar a ração de crescimento. Essa ração, ela já vem um pouquinho mais forte e já vem com nutrientes necessários para o pintinho crescer bem e saudável. Então você vai acrescentar primeiro a ração inicial no primeiro mês de vida. Do primeiro mês em diante, você vai acrescentar a ração de crescimento, beleza? Depois da ração de crescimento, vem aí a ração bem balanceada, que é uma ração que vem proteína, cálcio, entre outras coisas. Uma ração que você vai preparar ou você vai comprar pronta, que ela é bem balanceada com tudo que a ave necessita para estar aí se reproduzindo, produzindo o ovo, tá? E entre outras coisas. Então, essas são as três fases que a galinha necessita, que você acompanhe direitinho para ela ter um bom desenvolvimento, beleza? Então vamos para a próxima pergunta de hoje. A próxima pergunta é de Tomio Matheus. Posso colocar pintinhos recém-nascidos de chocadeira em alguma galinha que tenha começado a ficar no choco? Pode sim, sem problemas. Eu já fiz isso, só que não com pintinho de chocadeira, aqueles pintinhos de casa de ração. A galinha começou a entrar no choco e como alguns ovos não estavam fecundados, eu comprei os pintinhos e coloquei embaixo dela. Não demorou muito, com dois, três dias eu coloquei os pintinhos e ela aceitou de boa, beleza? Então vamos para a próxima pergunta de hoje. Senhor Galo Zé, responde. Tem uma criação de Nagasaki, tem um galo e duas galinhas. Elas começaram a pôr ovos recentemente e estão chocando no mesmo ninho. Quantos dias demora para elas tirarem os pintinhos e onde as colocam separadas? Valeu, abraço. Abraço amigo. Então, a galinha demora 21 dias para tirar os pintinhos. Algumas vezes acontece de ela tirar antes disso, com 18, 19 dias, mas o padrão mesmo é 21 dias. E eu recomendo que você construa um pequeno espaço ou um pinteiro, onde a sua galinha vai ficar ali de boas, digamos, com um pintinho. Ela não vai ter nenhum estresse nem outras aves para estar incomodando. Então é muito importante que você faça um pinteiro ou construa um pequeno cercadinho bem coberto, né? Para evitar chuva ou qualquer outra coisa. E a galinha vai ter um bom desenvolvimento com os pintinhos dentro desse espaço, beleza? Então isso é muito importante que você mantenha a sua galinha no espaço só com os pintinhos dos primeiros meses, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é de criatórios aves ouro MA. Amigo, tem algum efeito maléfico alimentar minhas galinhas com folhas de alface? Sucesso com seu trabalho e um grande abraço da família Aves de Ouro MA. Ah, muitíssimo obrigado pelo carinho. Ah, então. Ah, então. Eu vario bastante os vezes as minhas galinhas. E entre essa variação, tal alface, eu sirvo sim alface as minhas galinhas. Só que não frequentemente, tá? E nem em grandes quantidades. Porque o alface faz sua galinha ter diarreia. E você não vai querer isso na sua criação. Primeiro porque sua ave vai ser uma ave desnutrida. E segundo porque, mano, a ave já defeca bastante toda noite, todo dia. E ela com diarreia vai ser uma complicação para o seu galinheiro. Porque ele vai ficar com muito mau cheiro. E a frequência de limpeza vai ser maior. Então, se eu pudesse, eu teria todas as raças de galinhas do mundo. Inclusive raças, cores, todas, tá? Porque eu gosto muito e eu queria ter todas. Todos os tipos e raças. Mas como eu não posso, então assim, em curto prazo eu pretendo ter bramas e sedosas. Por quê? Eu tenho grande curiosidade em criar sedosas. E tem um... Eu acho a brama muito bonita. Então, assim, uma dessas duas são a que se eu pudesse ter hoje, eu trazer aqui pro canal. Pra minha criação, tá? São as bramas e as sedosas. Sedosas. Então, são essas duas raças que eu traria agora pro canal. Beleza? Pra criação. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é de... Evandro Luca Inácio. Tem um galo e duas galinhas. Dá pra ter um tanto de ovo bom? Duas galinhas dá sim pra ter um tanto de ovo bom. Mas, assim pessoal, lembrando que ovo não é quantidade de galinha, e sim qualidade de ração. Então, assim, se você tá querendo ter uma boa quantidade de ovo, foque em uma boa qualidade de ração. Porque não adianta você ter 10, 5, 20 galinhas se essas galinhas não vão te trazer um bom resultado. Então, assim, pode servir, pode servir às vezes, tá? Não com frequência, pode servir algumas vezes na semana, algumas folhinhas. Mas, não sirva frequentemente. Porque pode trazer aí essas complicações pra você, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Luca Silva. Qual são as raças que você pretende ter na sua criação? Valeu. Porque, às vezes, o dinheiro que você tem não é o dinheiro que você realmente precisa pra tá comprando uma boa alimentação pra essa galinha. Então, assim, você reduz a quantidade de galinha e o dinheiro que você ia gastar com esse tanto de galinha, você gasta com 5, 4 galinhas. Que elas vão te trazer o mesmo tanto de ovos que 20 galinhas, 15 galinhas mal alimentadas ia trazer pra você, beleza? Então, assim, sempre procure qualidade e nunca quantidade de galinha, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta de hoje. A próxima pergunta é de Kelvin Kennedy. Quanto tempo dura um ovo galado? Posso esperar a galinha colocar os 12 ovos para colocar os ovos para chocar? Ah, então, esses ovos bem armazenados, eles vão durar aí, em média, 30 a 35 dias. Só que o recomendado é você colocar sempre os ovos mais frescos embaixo da sua galinha, pros pintinhos nascerem mais fortes. Então, assim, se sua galinha colocar 18 ovos, coloque os 15 últimos que ela colocou, tá? Descarte os 3 primeiros. Porque ovos velhos dificilmente vão dar pintinhos bons. Então, como sua galinha colocou 12 ovos, pode deixar ela chocar os 12, que se tiver fecundado vai nascer, os pintinhos vão nascer fortes e bonitos. Então, pessoal, assim, esse foi o vídeo de hoje. Mano, eu espero muito de coração que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, porque eu fiquei muito feliz, cara. Estou muito feliz com o resultado do último vídeo, né? Batemos mais de mil likes, cara. Isso é incrível. E eu estou muito satisfeito com o resultado que o canal vem tendo. E isso me motiva, claro, a trazer mais vídeos pra vocês. Então, mano, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos aí. E vocês não vão se arrepender, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho